E aí, aqui é o Yeraki, cara, dessa vez pra dar um vídeo que basicamente só de dica mesmo, de conselhos pra quem tá nessa dungeon que é bem difícil, entre aspas, na verdade ela é muito difícil sim, porque basicamente é uma das dungeons secretas do jogo, a missão é essa aqui, uma ameaça dorme em Castle Mark, que basicamente é uma dungeon secreta do jogo, basicamente tem que abrir portas secretas aí, tem vídeo explicando mais sobre isso no canal, mas o ponto é o seguinte, você não pode usar itens aqui, no momento eu tô apertando o R2 que deveria aparecer ali as poções, os elixires, pluma de fênix e tudo mais que eu poderia usar, mas nessa dungeon você não pode usar nenhum item, claro que você pode usar sim as espadas e tudo mais, tô falando de itens de cura, de fortalecimento e tudo mais, você não pode usar nada disso, Então basicamente esse vídeo aqui é basicamente pra dar umas dicas pra você, pra tentar tirar essa dificuldade toda, né? A primeira dica que já vai aí opcional do seu subconsciente é você utilizar a Haraneia ou não, tem vídeo aí no canal mostrando como recrutar ela, vai ter no final desse vídeo aí também se eu lembrar, como conseguir ela permanentemente, ela fica como um membro extra da sua equipe, você só não pode fazer missões da campanha principal, senão ela some, mas você já vai ter zerado o jogo, então você vai poder andar com ela permanentemente pra sempre, lembrando que isso é até o dia que esse vídeo foi lançado, pode ser que eles vão corrigir isso com atualizações aí. Segundo passo, antes mesmo de entrar aqui na dungeon, você compra bastante ingredientes pra fazer o seu prato de comida principal, que você pode ver aqui, esse aqui é um save secundário, tá cara, só pra adiantar, por isso que ele não é tão evoluído em nada, não tem tantos pratos de comida descobertos, não tem tantos PA pra pegar habilidades e tudo mais, então vê qual que é a melhor comida que você tem aí no seu inventário, por exemplo, eu tenho uma aqui, é essa mesmo, aumenta 3 mil pontos de vida e aumenta o ataque em 400, claro que com certeza tem outras melhores aí no cardápio, mas nesse save aqui é a melhor que eu tenho, logo eu deveria ter conseguido vários ingredientes desse aqui antes de entrar nessa dungeon, só que eu vim meio que de idiota, larguei pra lá, na verdade eu tava com preguiça e vim a si mesmo, o que acontece, eu já zerei essa dungeon em outro save, então eu já sei mais ou menos como é que ela é. Feito isso, você vai ter um mega boost de vida aí pros seus personagens, eu não sei se isso daí iria influenciar a Araneia, eu creio que não, porque ela não é influenciada por basicamente nada, já que ela é um bug, entre aspas, que tá no seu jogo, mas com isso, vê ali as estatísticas dos meus personagens, upando 3 mil pontos de vida, o único que não ia atingir 9.999, que é o limite, é o Ignis, ia ficar com 9.974, então, vamos supor assim, entre aspas, né, todos estão com 9.999, o máximo de vida que você pode atingir, isso já é um ponto muito positivo. O que mais que você precisa? É aconselhável que você já tenha os equipamentos já muito, digamos, os melhores assim, né, Por exemplo, com o Noct, eu uso a Balmung, que é a melhor espada do jogo, ela é realmente a melhor arma disparada, eu já usei várias, mas ela tem uma chance muito alta de dar stagger nos inimigos, cara, eu acho ela até meio apelativa, entre aspas, você pega dungeon às vezes com 5, 6 inimigos, você consegue ir dando stagger em 2 ao mesmo tempo, enquanto seus amigos vão distraindo os outros, então é muito apelativa, eu me adaptei muito bem lutando com ela. Nos outros 3 espaços, você escolhe outras armas que tenham bons bônus, mesmo que você nunca vai usar. Por exemplo, eu escolhi 3 armas reais, embora eu nunca use elas por causa do prejuízo de perder vida. Por que eu escolhi essas 3? Por exemplo, a estrela do Fora da Lei me dá 20% a resistências elementais, tanto fogo, gelo e raio. O escudo da Justa me aumenta 1000 pontos de vida, tem uns prejuízos ali, mas aumenta bastante a minha defesa, minhas resistências, e esses 1000 pontos de vida que já é muito bom. E a Espada do Pai aumenta bastante a minha força e o meu dano mágico, então, mais um bônus, né? Não tem prejuízo nenhum nela, então é interessante ela ficar ali. Eu nunca uso esses itens, mas eles estão ali porque mesmo sem usar eu ganho os bônus deles, entenderam? Como itens aqui de acessórios, basicamente eu tô com o Manto do Lorde, que eu não me lembro onde eu peguei, mas é um item exclusivo pro Noctis, que com certeza foi em uma dessas dungeons aí, que com ele eu recupero minha taxa de PM muito mais rapidamente. E esse bracelete do diamante azul que me dá mais 80 de dano. Como ele é o meu personagem principal pra causar dano, os outros são mais suportes, né? É bem interessante que eu aumente o dano que eu causo com ele. Basicamente a maioria dos meus ataques em outras dungeons nos davam 9.999, que é o limite também. Então, realmente fica meio apelativo. Nessa aqui não, porque aqui é bem nível alto mesmo, né? Então, como tá equiparado com o meu, eu não causo dano máximo sempre, né? A roupa, caras, eu sempre deixo nas iniciais porque elas dão mais vida. Isso daí vai da sua escolha. Quanto ao Gladiolos, a Dominadora, eu acho que eu não... Não, na verdade eu não trouxe vídeo sobre ela no canal ainda, mas eu pretendo trazer, que basicamente é a melhor arma de duas mãos que eu achei. Tem essa aqui que teria um pouco mais de dano, né? Apocalipse, mas ela é pior no geral, pelo menos eu acho. Então eu preferi deixar a Dominadora nele. Usei também o melhor escudo que eu tinha achado, foi em uma dessas dungeons aí também. E o principal, usei dois acessórios aqui, que como o Gladiolos já tem vida máxima, não tem sentido aumentar ela. Como ele já tem um ataque relativamente bem alto, porque comigo ele é o principal causador de dano depois do Noctis, eu resolvi fortalecer a defesa dele, né? Vocês podem ver ele aqui dá mais 150 de... Esqueci o nome desse atributo, mas basicamente representa a defesa, acho que é vitalidade. Então com essas duas, eu aumento em 300 pontos. Ele tinha 400 e pouco passou pra 700. Então ele tem agora a defesa maior do que o ataque, que já era o principal característica dele. Basicamente assim, esses acessórios todos eu achei jogando, tá, cara? Não tem localização específica, pelo menos eu não me lembro. Não adianta vocês me perguntarem aí, não. Com o Ignis também. Peguei a melhor adaga aqui, que eu achei durante o jogo. Tem outra que causa mais dano, só que essa aqui dá vários atributos extras ali embaixo. Então eu preferi equipar ele com essa. Equipei também a melhor lança, tem vídeo sobre ela aí no canal, que é a Sideral. E os dois itens, eu equipei as duas tornozeleiras do Imperador. Por quê? Basicamente elas também aumentam bastante a defesa. Como o Ignis tá sempre atacando de perto com as adagas, ele acaba levando muita porrada. Ele basicamente tá morrendo mais do que o Prompto nas minhas lutas. Então eu equipei esses dois pra ele ter uma defesa um pouco mais alta e conseguir resistir por mais tempo. E por último aí com o Prompto, eu usei a Pena de Morte. Também tem vídeo dela aí no canal, que é a melhor arma disparada. Ela tem até a chance de dar hit kill, né? Com um tiro e matar o inimigo. Usei a melhor que eu achei aqui dentre as máquinas, mas eu não procurei nenhuma muito boa, pra falar a verdade não. Nem mesmo eu melhorei essas daqui nesse save, tá? E quanto aos acessórios, eu usei basicamente dois acessórios que iriam dar mais vida. A pulseira de gigante, porque ele dá mais 1500 de HP, isso é muita coisa. E a pulseira Legatus, que é outro acessório bom, mas esse eu achei aleatoriamente, que dá mais 1200 de HP. Com isso, o Prompto passa a ter uma vida relativamente muito alta, né? Passou pra 9000 praticamente, e já não morre facilmente. Ele já tem uma vida bem alta, e como ele ataca a distância, isso aqui é mais que suficiente pra ele sobreviver por um bom tempo. Como eu disse, o Ignis passou a ser o ponto fraco, entre aspas, da minha equipe. E quanto a Araneia aqui, a gente não pode personalizar nada dela, então deixa ela quieta. O interessante é que a Araneia é imortal, então mesmo ela não cai, ela não para de atacar, mesmo que ela chegue no 0, na verdade ela não chega no 0, ela chega no 1. Então ela não morre, ela não para de atacar. Então na pior da pior das hipóteses, você fica se esquivando dos ataques do inimigo, e ela vai atacando. Alguma hora você vai conseguir derrotar ele. Como eu disse, usar ela é uma questão de moral sua. Eu no meu save principal, quando eu fiz essas dungeons pela primeira vez, não usei ela não, mas agora que eu estou sabendo dela, eu queria facilitar um pouquinho essa dungeon, acelerar ela pra poder terminá-la aqui. E outra coisa, magia. Eu também vim meio que escaralhado pra essa dungeon aqui, não usei tantas assim, não guardei tantas magias aqui no meu inventário. Mas é interessante que você tenha várias guardadas, você vai criando elas e armazenando aqui nos seus frascos mágicos. Quando você vier pra essa dungeon, você está ultra equipado, você pode causar um bom dano com elas. Sempre crie magias do nível máximo que você conseguir aqui, preparando pra essa dungeon já. E aí você vai poder usá-la combinada com uma habilidade que eu vou explicar daqui a pouco. Se você não saca nada de magias, tem um vídeo explicando mais ou menos aí no canal, é só você procurar também. E aqui por último, a gente vai pra área de ascensão. Aqui tem muita coisa pra eu explicar. Basicamente nesse save aqui, tudo tá meio voltado pra essa dungeon que eu peguei aqui de habilidades. Porque eu tava economizando os PAs aqui, não usei tanto assim durante a jogatina nessa aqui. E guardei pra usar mais nesse momento, justamente pra fazer esse vídeo de dicas. Então primeiro aqui contra o Arminger. Primeira coisa, pega essas três habilidades aqui que vão reduzir o consumo, vai acelerar o quanto você ganha pontos na sua barra de Arminger. Então vai fazer com que você possa usar ele mais vezes e mais rapidamente, causando mais dano. depois você pega aqui na investida real, que ela vai aumentar o dano também, é uma parada que você pode usar sempre. Qual é a dica? Você usa o Arminger, o L1 mais R1, no caso do PS4 aí, usa o L1 mais R1, ataca bastante, quando a barrinha estiver perto de zerar, você para de atacar, pressiona L1 e R1 de novo, vai dar uma investida real. Com isso você causa mais um bom dano extra aí, até os seus amigos atacam junto nesse momento. Então peguem essas habilidades aqui também, que vão ser úteis. Quando a magia vai do seu gosto aí, se você usa ou não magia, nesse save aqui eu não peguei nada pra usar magia e tal, mas dá pra fazer uma build bem apelona com isso aqui. Eu não peguei nenhuma aqui, então vai do seu critério. Depois a gente tem aqui recuperação, essa aqui é uma das mais importantes na minha opinião, já que você não pode usar itens de cura, isso aqui te ajuda bastante. Primeiro, basicamente eu não vou detalhar todas as habilidades aqui, porque isso aqui é coisa pra vídeo de build, né? Mas pegando essas habilidades todas aqui, você vai ter kits de primeiros socorros que vão ser usados pelos três personagens, pelo Gladiolos, Ignis e Prompto. Automaticamente sem você fazer nada, eles levaram uma quantidade certa de dano lá, eles usam um pequeno kit de primeiros socorros que vai aumentar um pouquinho a vida deles, isso já ajuda um pouco. O ideal é que você chegue no último nível, né? Nesse aqui eu não cheguei no último, mas seria o melhor, né? Aqui pra cima, eu peguei basicamente recuperação robusta, que vai aumentar a def... Basicamente, essas quatro habilidades aqui, em conjunção, servem pro seguinte, quando um amigo seu cair, se você ajudá-lo, você vai ter um bônus em basicamente tudo, tanto você quanto ele, vão ganhar chance de ataque crítico, vão curar a vida, vão ganhar defesa, vão aumentar o seu ataque que você causa por algum tempo, então basicamente isso aqui é útil se você ficar ligado em salvar os seus amigos antes de morrer, o que é uma coisa essencial nessa dungeon aqui. Quanto à parte de técnicas, eu vou deixar por último aqui, que é melhor. Na parte de combate, eu peguei essas três habilidades aqui, que basicamente vão reduzir muito o custo pra você se esquivar, que pra quem não sabe, se você fica segurando o quadrado no PS4, você fica se esquivando de ataques inimigos, isso consome uma quantia de PM. Tendo essas duas aqui, essa quantia fica quase nula, então digamos que você pode se esquivar infinitamente quase. Em combo com o manto do Lorde, que é o acessório que eu peguei, se eu não me engano o nome é esse, o Noctis recupera mais rapidamente o PM, então vamos dizer que é uma coisa praticamente infinita mesmo. E essa experiência mágica aqui vai aumentar muito os pontos de PM que você tem. Eu no momento tô com mais de 300, tava 290 ali por causa do escudo da justa, mas fica muito apelativo, 300 pontos é coisa pra não acabar quase nunca. Aqui pro canto, isso aqui você não precisa não, isso aqui é uma coisa que eu peguei, que basicamente aumenta muito o dano que eu causo com a translocação ofensiva, que é basicamente mirar no inimigo e pressionar triângulo no PS4, que é pra você dar aquela investida, que você faz praticamente um teleporte e ataca o inimigo instantaneamente, que ele não pode se defender, você não leva dano enquanto você tá fazendo isso, então é uma parada muito apelativa que eu achei muito legal, basicamente a melhor parte do combate desse jogo pra mim, então por isso eu investi nisso aqui, mas você não precisa fazer isso não, isso aqui tá de fora desse vídeo. Temos aqui trabalho em equipe, outra parte essencial, você tem que tentar pegar tudo aqui basicamente, eu não vou explicar uma por uma não, basicamente todas elas vão melhorar o combate num todo, por exemplo, pegando habilidades aqui do gladiolus, em determinado momento ele pode vir pra te defender com um escudo, então o inimigo ia te atacar, ele te defende naquele momento, ou então com o ignis ele pode te curar usando um item escondido aqui, ou então com o prompto ele começa atacando já com uma arma de fogo, o que teoricamente já pode dar um stagger no inimigo, então assim, são várias habilidades pequenas, que eu não preciso explicar todas, pega o máximo que dê aí pra você melhorar a equipe num todo, depois a gente tem aqui os atributos, basicamente pega todos esses aqui em cima, o que eles vão fazer, isso aqui são obrigatórios, eles vão aumentar muito o nível de vida que os seus personagens têm, só com isso é possível chegar nesses 9.999 que eu tô chegando ali, com isso e com a comida, né, em combinação, vão aumentar muito a vitalidade que é a defesa, a força que é o dano que você vai causar, o espírito que é a sua resistência à magia, e a sua vida num todo, né. Essas partes aqui de baixo também acho obrigatórias, pegando essas 4 habilidades aqui, você vai gastar cerca de 64 PA, exatamente 64 PA, pra poder equipar um acessório extra em cada um dos personagens, o que é excelente. O ideal é que você pegue essas outras 3, mas aí você vai gastar mais 1.000 pontos, então não dá pra exigir isso daí não, né. Na verdade não são nem 1.000 pontos, né, porque tem a do Noctis aqui no canto também, então 1.333 praticamente, 1.332. Aqui em exploração você não precisa pegar praticamente nada, eu só quis pegar essa aqui pra aumentar os efeitos da comida que você come no acampamento, então vai do seu gosto aí. Aqui em modo estratégico também não peguei nada, então finalizando aqui com técnicas, o que você vai precisar fundamentalmente? Com o Gladiolos aqui na verdade você não precisa pegar nada, eu não recomendo você usar a barra de técnicas dele nessa dungeon de jeito nenhum, esquece o Gladiolos. Com o Ignis eu recomendo pegar essa reagrupamento somente, porque isso aqui vai ser uma cura que você vai poder usar em toda batalha, usando ela consome duas barras de técnica e cura um pouco da vida de todos os seus personagens. E com o Promptor eu recomendo pegar essa esfera magnética aqui, porque ele dá um tiro de... você tem que ter uma máquina equipada nele, né, você vai dar um tiro gravitacional no meio do campo e vai atrair todos os inimigos pra aquela área, e é nesse momento que você usa magia, entendeu? Você lembra que eu tinha falado lá atrás pra você usar combinação de magia com uma habilidade? É nisso aí. Com os inimigos todos próximos, se for uma dungeon cheia de inimigos, você joga uma magia ultra pelona daquelas que dá encadeamento 5, ou seja, dá 5 golpes, na verdade 5 ataques, vamos chamar assim, sendo aleatórios de fogo, raio e gelo, tipo, é mega pelão, velho, com dano massivo, entendeu? Em combinação com isso aqui fica perfeito. E, caras, basicamente eu acho que era isso. Acho que não tem muito mais pra eu falar pra vocês, não. Essa dungeon é relativamente apelona, mas com todas essas dicas eu achei ela relativamente fácil. Digamos que ela pelo menos ficou bem mais fácil do que era pra ser originalmente. Então, bem, caras, era basicamente só isso nesse vídeo. Valeu, Flo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho